Agora são 9 horas e mais 10 minutos na Grande Manaus. O nosso fortíssimo abraço a todos que acompanham a programação do Portal ITVC M7 Brasil. Já estamos nas ruas, sempre levando informação em tempo real para você. E o que a gente pede é que você possa, além de deixar seu comentário, que você possa compartilhar a nossa transmissão. Compartilhe para que as informações precisas do Portal ITVC M7 Brasil possam se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. Você já acessou o nosso site? Então, após essa transmissão, após esta live, você pode acessar o nosso site, que é um site atualizado, sempre trazendo, levando informação, melhor dizendo, em tempo real para você. Então, acesse o portal cm7.com. Lá você vai poder acompanhar notícias de tudo o que acontece em Manaus, no Amazonas, pelo Brasil e também pelo mundo. Uma segunda-feira bastante chuvosa na nossa cidade. Nós estávamos, ainda há pouco, na área da Avenida Itaúba, onde presenciamos aquela inusitada situação, onde o motorista de aplicativo, ao invés de ficar atento à sua corrida, acabou ficando atento à conversa de passageiros dentro de um motel e acabou, infelizmente, destruindo o portão, a porta de saída daquele estabelecimento comercial. Mas, da mesma forma, a gente continua aqui na área da Zona Leste. Alguns casos de acidentes, pequenos acidentes, acidentes com danos materiais, mas nas principais delegacias de polícia, como é o caso aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia, o 14º DIP, tudo na sua normalidade. Ainda há pouco, estivemos também nos principais hospitais da nossa capital, também, tudo na sua normalidade, apenas algumas pessoas dando entrada com ferimentos leves, algumas coisas que aconteceram, às vezes, dentro de casa, algum acidente doméstico, mas nada de tão grave. Ou seja, uma segunda-feira, até então, muito pacata, que nem o bairro da Compensa, muito pacato, muito tranquilo, e o que a gente espera, que à noite e durante a madrugada, seja assim. Mas, meus amigos, nós recebemos informações de uma prisão e também de uma apreensão que aconteceu no município de Tabatinga, lá no Alto Solimões. Nas imagens, vocês estão acompanhando aí que a Polícia Federal acabou prendendo quatro homens e 21 quilos de entorpecentes, pasta base de cocaína. Esse fato aconteceu neste final de semana durante um patrulhamento do Grupo Especial da Polícia Marítima, da Polícia Federal, e também a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar e agentes, efetuaram aí a apreensão de 21 quilos de substância de pasta base de cocaína e também a prisão de quatro homens. Os quatro envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, no interior do Amazonas. Em depoimento ao delegado federal responsável pelo caso, foi confirmado que um dos presos era foragido da Polícia colombiana e brasileira, bem como o envolvimento diretamente com o narcotráfico atuando aí na tríplice fronteira, no caso Brasil, Colômbia e Peru. Foi aberto pela Polícia Federal um procedimento de investigação para averiguação de procedência da droga que estava escondida dentro de um motor a diesel. Vale ressaltar, meus amigos, que o crime de tráfico de drogas tem pena de até 15 anos de prisão além, é claro, de multa. Então, são imagens aí que estão sendo repassadas a todos que acompanham a programação do portal ITV-CM7 Brasil mostrando que o trabalho não está sendo feito apenas aqui na cidade de Manaus, mais o patrulhamento da Polícia Federal juntamente com a Polícia Militar e Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas acontece também nos nossos municípios. No caso de Tabatinga, onde existe aí a tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e também o Peru. Mais uma atuação prendendo quatro homens e tirando de circulação 21 quilos de pasta base de cocaína. Meus amigos, nós estamos aqui na área da Zona Leste da nossa cidade. Vamos continuar por aqui. Daqui a pouquinho estaremos em outros pontos da cidade de Manaus. Ainda há pouco recebemos informações há poucos instantes de um capotamento. A gente falava tanto, tanto no pacato do bairro da Compensa, mas houve um capotamento na zona oeste da nossa cidade, no bairro da Compensa. Mas, como eu falei ainda há pouco, apenas com danos materiais. E o que a gente pede é que você aí que estiver em qualquer parte da cidade de Manaus, se for dirigir, vá com tranquilidade, vá com calma, vá numa suavidade, não precisa ter pressa. As pistas estão escorregadias, muita gente aí está aproveitando até mesmo para voltar dos balneários, de alguns locais de diversão, porque muita gente aproveita aí o sábado e o domingo para trabalhar para segunda-feira folgar, ficar um pouco mais leve, um pouco mais livre também, aproveitando essa segundona que tem menos gente chata no meio da rua, mas aproveita aí para dirigir embriagado. Se você bebeu, meu amigo, está saindo aí de algum tipo de diversão, entregue a chave para outra pessoa, outra pessoa que seja habilitada e que não tenha ingerido bebida alcoólica. Ou então, quem sabe, você pode aí pegar qualquer motorista de aplicativo, chame aí qualquer motorista de aplicativo e fique atento, porque sabe que motorista de aplicativo é. Muitas vezes ele está atento à corrida e também à sua conversa. Nenhuma dessas aí pode ocasionar qualquer tipo de acidente como aconteceu no motel aqui da Avenida Itaúba, na Zona Leste da nossa cidade. Agora são nove horas e mais vinte minutos. A qualquer momento voltaremos com mais informações. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Acesse o nosso site, portal cm7.com Até mais.